É, galera, o Slipknot lançou mais um novo single aí, por enquanto é um single independente, né? E aí, como vocês estão vendo na tela, ó, cara, eu mandei lá no meu Insta pra ver o que a galera achou da música antes de eu chegar e falar o que eu achei, tá ligado? E aí, tipo, tem muita gente aqui que falou que curtiu a música e tal. Ó, o Marcel aqui, legal, diferente, mas, ah, sem não, quero ouvir as paradas mais trevosas. O Dennis aqui já mandou, música horrível. Outro maninho aqui, música de final de álbum. Eu achei sensacional, sensação de expurgo. Estavam cansados da R.E., que é Roadrunner, né? Que é a gravadora que vai acabar o contrato deles agora em abril. Melhor que o álbum inteiro, dá pra ver que essa foi feita com vontade. Esperando o Slipknot lançar só as singles que o Seis disse. O Shao falou um tempo atrás, eu até coloquei num vídeo meu aí, que o Slipknot poderia optar por lançar só singles agora, ao invés de álbuns completos, né? É o que muita gente aí, muita banda vem fazendo isso, aproveitando a internet pra criar uma onda de divulgação. E sobre essa onda de divulgação a gente já fala também. Ah, dizem que é sobra de estúdio do Great Chapter, duvidoso. Chama o Rose Robson. Eu ainda mandei aqui, gosto da ideia. Rose Robson foi quem produziu o primeiro álbum do Slipknot, né? Sem contar o Mate Fit, que o Repeats, o primeiro debut lá do Slipknot foi ele que produziu. Ele produziu também o primeiro do Korn. Então é um cara, assim, que tem um nome muito forte. Quando a gente fala daquele New Metal, talvez, mais visceral, né? Aquela coisa mais old school mesmo do New Metal. Bom, aqui no vídeo, no canal oficial do Slipknot, a gente vê pela descrição a música surgiu durante a turnê do Great Chapter. Que os caras montam aquelas salas, né? Pra ensaiar, pra fazer jam, até pra criar também e tal. Porque essas bandas têm uma agenda muito foda. Então, às vezes, a criação, a composição das músicas acontece durante as turnês, né? É algo bem comum pra bandas grandes, assim. Então não é uma sobra do Great Chapter, tá ligado? A composição dela aconteceu em outro momento. Fato é que, pra variar, cara, o Slipknot lança as paradas e sempre divide muito a galera, né? Tem a galera que curte muito, tem a galera que não curte e quer falar que não achou ruim e tal. E tem uma galera que meio que, tipo, ah, beleza, vai, solta mais aí, vamos ver o que vai dar. E aí o grande lance é que, tipo, tem gente falando da banda, tá ligado? Isso que interessa. O nome deles fica em evidência. E é isso aí que eu ia falar em relação àquela onda de lançamentos, onda de divulgação que eu vinha falando. Tipo, é um lance contínuo, tá ligado? E a dinâmica da internet, essa nova dinâmica do consumo de música, cara, pede isso das bandas. Tipo, um bagulho contínuo, tá ligado? Então, você pode ver que várias bandas vêm e lançam single, 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 com clipe, bastante clipe, pra depois lançar o álbum completo. O Slipknot fez isso com o The End So Far, lançou o single, não sei o que, papapá, o The Chapter of Reggae, né? Um tempo atrás. E aí depois que foi divulgado que ela faria parte do álbum novo, aí lançaram a Time To Sing, a End, tudo com clipe, bastante divulgação. E o The End So Far é super recente e já soltaram mais uma música nova, tá ligado? E talvez até essa pegada mais experimental da música, conhecida também com o Look Outside Your Window, que por enquanto é o título provisório aí do álbum que eles têm guardado. Eles têm um álbum inteiro guardado, que foi gravado esse sim durante as sessões de outro trabalho, no caso, All Hope's Gone. Só que essa música não faz parte desse lançamento aí, que pode acontecer, como eu já falei no vídeo, que eu vou deixar aí no card. Antes de eu falar o que eu achei dessa música e do lançamento no geral, já deixa aí nos comentários o que você achou. Se você curte só o som mais antigo do Slipknot, curte essa fase nova, curte todas as fases, deixa aí nos comentários. Bom, quem acompanha o canal faz algum tempo aí já sabe que eu sou bastante fã da banda, e não é à toa que eu tô sempre em cima dos lançamentos dos caras, lanço vídeo especial, porque eu acho que foi uma banda divisora de águas, tá ligado? Não só na minha vida, quando eu era moleque lá, mas do movimento geral aí da música pesada, ou chame como quiser. E eu sei que tem maior galera aí que, mano, tipo, diz que eu só falo bem do Slipknot, que eu sou puxa saco, que eu sou advogado do Slipknot e tal, mas, cara, eu devo confessar que essa música aí eu não curti muito não. E hoje eu vou falar alguns pontos, tá ligado? Primeiro que, tipo assim, eu escutei várias vezes antes de catar e gravar esse vídeo pra variar, pra ver se era isso mesmo que eu tava pensando. E isso é muito doido, porque o Slipknot vem lançando coisas que, pra muitos, não é uma parada que você ouve e já, pum, já tira sua conclusão, tá ligado? É uma parada que você, tipo, tem que escutar mais vezes, entender a proposta e o objetivo por trás daquilo ali. A gente deixando um pouco de lado esse lance do marketing, que, tipo assim, foi o que a gente conversou aqui, que falem bem ou falem mal, estão falando do Slipknot. Mas vamos tratar desse lado mais artístico, talvez, né? Todos os lançamentos têm um lado artístico, claro, né? Tem o lance da arte, só que esse, especialmente como outros são muito experimentais, tem um lance bem artístico. E isso se refletiu no vídeo também, mas o vídeo eu já falo um pouco sobre também. A música começa aí que parece, tipo, mano, que foi o Barões da Pisadinha que gravou, tá ligado? Isso porque, pra gente, esse lance da sanfona e instrumentos similares, tá muito associado a esses estilos de música, né? E pra galera lá fora, talvez não. Então, tipo, é experimental, é um bagulho diferentão e não sei o quê. Só que, pra gente aqui, às vezes, pode acabar virando meme, né? Não tem jeito, é lance cultural. E encarando esse lado artístico da parada, a gente tem que ver qual que é a intenção por trás daquilo, tá ligado? Então, tipo assim, quando você vai editar um vídeo, ou até um filme, uma mensagem de uma música, um texto, uma poesia, um livro, qual que é a intenção dele? Então, você tem que levar em consideração a intenção, porque é o lance principal. A música não me pegou tanto por diversos motivos. O primeiro é que, por mais que eu curta, sim, a fase mais atual da banda, acho que essa fase atual de uns três álbuns pra cá tem bastante músicas legais, tem outras que são bem descartáveis, até, na minha opinião. Aí, apesar de curtir, sim, como eu já disse, essa fase atual, cara, eu sou muito mais fã da fase antiga da banda. Existem vários pontos que precisam ser salientados aí. É bastante claro que aquela fase não vai voltar, eles não vão lançar aqueles álbuns novamente. Era outra fase deles como pessoa, era outra fase do mercado da música alternativa, da música pesada e tal. Eu e quem conheceu a banda naquela época tinha outra idade, então o impacto nunca mais vai ser o mesmo por diversos e inúmeros motivos, tá ligado? Levando esse lance da idade também em consideração, talvez hoje, se eu tivesse, sei lá, 13, 14, 15 anos e ouvisse essa música, e fosse fã do Slipknot, eu ia ficar meio chateado, ia ficar revoltado e tal, porque tava naquela fase de curtir só as músicas mais brutais mesmo, bagulho mais direto ao ponto. Por mais que, desde o primeiro álbum, tem muito experimentalismo nos sons do Slipknot, tá ligado? Tem várias músicas viajonas, é só você ir lá e escutar que vai ter várias músicas viajonas desde o primeiro álbum, e isso a gente contando o debut pela Roadrunner Records, né? Se você for no Made Fit que repeat lá então, meu Deus do céu, aquele álbum é uma brisa eterna. Então o lance dessa música não ter me pegado tanto assim, não é pelo motivo dela ser talvez balada, como muitos chamem, ou por ser muito viajona, por ser muito experimental, por ser muito fora da caixa, é pura e simplesmente porque não me pegou tanto assim, tá ligado? Eu acho que ela não embala, eu acho que tipo, a introdução é muito grande, é tudo, demora muito pra acontecer, e a música não tem um pico, tá ligado? Parece que ela não embala, tipo, pelo menos foi a minha percepção. E tem diversas outras músicas do Slipknot com essa pegada que eu acho sensacional. Por exemplo, no lançamento mais recente deles agora, The Ant So Far, tem aquela Medicine For The Dead, que eu achei aquela música, mano, sensacional. A primeira faixa do álbum também, a The Raw, também eu achei bem louca, tá ligado? É diferente, é experimental, mas pelo menos ao meu entender, na minha interpretação, aquelas músicas têm uma intenção e têm um pico. A composição me pegou mais, tá ligado? A música é arte, né? Não é fácil de explicar. Tipo, cada um pega de um jeito e não existe verdade absoluta. Agora, resta a gente esperar e ver se vai ser essa pegada que a banda vai tomar agora. Eu acho que não. Eu acho que o Look Outside Our Window, como eles falaram aí já, que vai ser tipo um lançamento de músicas que já estão gravadas há bastante tempo e são mais experimentais, tá ligado? Foi naquela fase do A Hope Is Gone, que também tem bastante coisa experimental bem legal, apesar de não ser um dos meus álbuns preferidos dos caras. E acho que sim, eles ainda vão lançar músicas mais pesadas, mais soco na cara, mais direto ao ponto. Os caras agora vão ter muito mais liberdade de lançar o que eles quiserem, quando eles quiserem, no volume que eles quiserem. E aí resta a gente absorver e curtir aquilo que a gente quiser, tá ligado? Ou não. Eles atingiram um ponto que não vai fazer mais tanta diferença aí em que o pessoal fica super revoltado na internet, fica xingando os caras, fica falando que a música deles é uma merda agora e tal, tá ligado? Ah, galera, eu tinha desligado tudo aqui já, e aí eu me liguei que eu esqueci de falar sobre o que eu achei do vídeo. Eu achei meio deprê até eles pegarem imagens, assim, que tá ligado? Que sobraram lá, uns catadão de imagens que foi do clipe da Yen, pra fazer isso daí, tá ligado? Como muitos de vocês já sabem, eu já disse algumas outras vezes e outras oportunidades aqui do canal, eu acho que eles estão no nível muito foda e poderiam se dedicar um pouco mais pra essa parte visual, talvez o Shawn largar um pouco o osso aí de fazer esse bagulho muito conceitual, muito artístico, até porque, pelo menos, na minha opinião, a direção de arte dele pode não ser tão legal assim, e eu acho que o Sliplot merece muito mais. Bom, é isso, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa música e o que você espera dessa próxima nova fase mais livre do Sliplot. Não esquecendo de deixar aquele like pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui no meu canal, nos grupos aí de galera que curte Sliplot, porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho